E aí, pessoal, a despedida do Polo, filmando pela primeira vez em 4K, o telefone aí, é, vou até entrar dentro do carro ali que o pessoal tá fazendo barulho, ligar aqui só pra baixar os vidros que tá muito calor. Último vídeo do Polo, despedida desse carro aí que, pra quem acompanhou o canal aí, eu fiquei acho que em média 5 meses talvez com ele, e um carro que, pra quem acompanha o canal sabe, eu tive vários carros bacana desde então e o último carro antes do Polo era a BMW, né, e era um carro também espetacular. E eu, pra ser sincero, um carro muito mais barato e generoso na proposta dele foi esse Polo. Entregou um conforto, um espaço, é, questão de opcionais, ele tem uns opcionais bacanas, né, deu um tapinha legal, um carro em perfeito estado, né, coloquei os apoios de braço central que eu tinha mostrado pra vocês. É, enfim, o carro já está vendido, o dinheiro já tá na conta, eu vim só tirar meus pertences mesmo, tem uns documentos aqui, tem umas coisas no porta-luva que tem que tirar essa bagunça aqui, a cadeirinha do meu filho ali. Então esse é o vídeo aí que eu tô fazendo pra vocês, de, último vídeo, despedida do Polo. Carrinho aí que, é, muito generoso na sua proposta de consumo, de desempenho, de espaço interno, de porta-malas e de valor de revisão, enfim, carro que eu gostei muito. E, fica aí mais um vidinho de despedida. O pessoal vai perguntar aqui, carro que você vai comprar agora, Gui, né? É, eu tinha feito até um vídeo que não, chegou a ir ao ar por alguns minutos e o YouTube eu tive um probleminha com renderização dele lá, acabei tendo que tirar, ficou muito escuro o vídeo, ficou de péssima qualidade. É, que eu tava falando exatamente sobre isso, que eu ia vender o Polo, que eu tinha colocado o Polo à venda, eu fiz esse vídeo, deve ter uns três dias atrás e, uns quatro dias atrás e um dia depois que eu fiz o vídeo, que eu gravei o vídeo, que ele não foi ao ar, o rapaz já procurou, ele veio de fora também, andou no carro, gostou e já fechou. Então, o carro já tá vendido, já tá pago, só tô esperando ele vir buscar o carro. Então, é, ainda não sei, no outro vídeo eu falava dessa questão em que eu estou com planos de pegar um carro pra revender, né? Carro pra revender, eu vou comprar um carro, vou dar um tapinha e vou revender. Carros, é, de, igual os que eu sempre tive, em carros de procedência, carros bacana, né? Sem esse negócio de leilão, de carro furado aí, eu nunca compactuei com isso, não vai ser agora que eu vou tá tentando essa nova fase aí de vender carro que eu vou fazer isso, né? Então, vamos ver, eu tô em negociação aí, tem um New Fiesta, né? Que eu tô vendo, tem um Ford Focus, é, seriam carros pra revender mesmo, né? Ficaria algum tempo com esse carro e já anunciaria e se aparecesse um comprador estaria vendendo pra tentar ganhar um dinheirinho aí, fazendo essa prática aí de uma coisa que eu sempre gostei, que eu teria o prazer de adquirir alguns carros pra mim e ter a experiência de ter o carro e ainda venderia, né? Ia juntar o útil ao agradável, vamos ver como é que seria essa experiência nova aí, já trabalhei com vendas de carro, porém, pra terceiro, né? É diferente a gente trabalhar pra gente mesmo. Então fica esse vidinho, eu vou até descer de novo aqui pra mostrar o Polo por fora, esse carro espetacular aí que eu recomendo, um carrinho que fiquei cinco meses, quem acompanha o canal sabe que os carros que eu mais fico tempo foi a BMW, o Civic, dois anos e a BMW um ano e meio. Então, a média mesmo minha de ficar com carro é seis meses, quatro meses, dois meses, depende. Então, um Polinho aí. A chave sobe os vidros, desce os vidros, o carrinho espetacular. Fica o vídeo despedida do Polo aí pra vocês, vão esperar pra ver qual será a nova novidade aí que vai vir pro canal.